Olá pessoal, meu nome é Graciele, eu tenho 37 anos. Bom, antes do balé online, eu fazia aulas presenciais, comecei ano passado, início de 2019, porque eu fiz balé quando criança, parei na adolescência, depois me envolvi na dança de salão e tinha vontade sempre de retornar para o balé. Então, depois que minhas filhas nasceram, eu tenho gêmeas, depois que passou a fase do primeiro ano delas, eu resolvi fazer alguma coisa que fosse para mim, uma coisa que eu gostasse e aí eu entrei para o balé presencial ano passado, 2019. Só que a turma que eu entrei era uma turma já de meninas, além de serem mais novas, de 20 e poucos anos, elas vinham do balé desde a infância, da adolescência e aí era uma aula já mais intermediária para avançada e eu me sentia sempre correndo atrás na aula, porque eu queria uma aula que começasse do básico, eu queria fazer a base, com calma, passos básicos e eu me sentia sempre correndo atrás, naquela correria mesmo para tentar acompanhar a aula. Participei de coreografias no meio do ano, no final do ano, me incluíram, consegui acompanhar, fiz a apresentação, mas não era bem o que eu estava querendo. Aí no início desse ano eu fiquei na dúvida do que eu fazia, acabei não voltando, não tinha voltado ainda para as aulas quando veio a pandemia. E aí, um dia mexendo no Facebook, me apareceu a propaganda da Mari com uma imersão, com a imersão balé adulto. Eu não conhecia ela, nunca tinha visto vídeos, nada sobre ela, mas resolvi me inscrever. Era gratuito, online e me inscrevi para ver o que era. E ali, na primeira live que eu assisti, eu já me encantei pelo trabalho dela, pelo que ela falava do balé adulto, das dificuldades que a gente passava, que era realmente o que eu, como eu estava me encontrando e o que eu precisava. Aí, eu acompanhei a imersão, assisti a todas as lives, colocava o fone de ouvido e ia pela casa ouvindo e resolvi entrar para o DVD. Me arriscar, porque eu não saberia se daria conta, se daria tempo, como é que seria a minha rotina em casa com criança, com trabalho. Mas, enfim, entrei para o desafio 2.3, entrei até para o T8S, consegui fazer junto e fiz o desafio 2.3 do TBD, fazendo as aulas três vezes por semana, acompanhei aulas do Zoom praticamente todas, mesmo com as meninas em volta de mim, correndo ali em volta, tentava focar na aula e fazia. Então, assim, o TBD foi de importância muito grande para mim, porque foi exatamente o que eu precisava. Minha consciência corporal da minha postura. Aprender coisas que eu achava que eu já fazia, achava que meus joelhos já eram esticados e vi que não era. Comecei a tomar consciência disso, de postura, de xixi para frente, coisas que eu achava que eu já estava fazendo e percebo que eu não fazia e que ainda tem muito o que melhorar. E a minha graciosidade, eu achava que eu nunca ia conseguir adquirir graciosidade, porque eu não achava que eu tinha, ainda acho que tem muito, muito o que melhorar. Mas, de qualquer forma, agora eu já consigo ter os movimentos de braços mais leves, acompanhar com a cabeça, a respiração. Eu comparando meu vídeo controle do final com os vídeos controle do início, eu percebo como minha graciosidade melhorou bastante. E essa ideia da Mari, da gente mandar esses vídeos controle, ou da gente enviar vídeos no grupo dos desafios, são muito interessantes, porque a gente consegue ver nesses vídeos o que a gente precisa melhorar, o que a gente já conseguiu melhorar e a gente consegue se corrigir, né? A autocorreção que ela tanto fala. Então, é muito importante. Eu pude ver coisas que eu não valorizava em mim, que nos vídeos eu passei a valorizar, como minha ponta de pé, que eu consigo fazer uma ponta de pé bonita, que minha meia ponta é alta, coisas que eu não via. E vi outras coisas que eu precisava melhorar, como a graciosidade, como os joelhos esticados. E aí a gente vai trabalhando nisso e vai tomando consciência do que a gente precisa corrigir. Então, ele foi de grande importância, porque eu aprendi passos básicos que eu não sabia, que eu fazia meio sem saber o que eu estava fazendo. E a Mari muito detalhista para explicar os passos, eu acho isso muito importante, porque quando a gente aprende com detalhes mesmo, a gente consegue guardar, a gente consegue entender o movimento de verdade. E era exatamente isso que eu precisava para melhorar, para me ver como uma bailarina. Então, agora eu consigo me ver como uma bailarina mais segura, mais consciente do meu corpo. Hoje, eu tinha minhas roupas de balé, eu não usava. E aí eu comecei a usar para fazer as aulas, para fazer as aulas do Zoom. Então, agora eu estou, assim, ansiosa para voltar para minhas aulas presenciais. Eu acho que eu vou dançar com uma outra consciência, sabe? Com outro corpo, assim, muito diferente. E colocar a minha graciosidade nos meus movimentos, para eu me sentir mesmo uma bailarina. Eu espero que eu consiga colocar tudo isso em prática nas minhas aulas presenciais. Eu tenho certeza que eu vou conseguir, porque eu já me sinto muito uma outra bailarina mesmo. Se eu pudesse dizer, eu diria para todos os bailarinos adultos que acompanhem a Mari os vídeos dela, participem do TBD, que a gente vai adquirir uma outra forma de pensar e de viver o balé adulto. Então, eu vou conseguir, porque eu vou conseguir, porque eu vou conseguir, porque eu vou conseguir.